O IBGE divulgou nesta quinta-feira os dados do Censo Demográfico 2022 que apontam que 99,1% das crianças tocantinenses com até 5 anos de idade tinham registro de nascimento no cartório. Já no Censo de 2010, esse percentual foi de 97,2%. Entre esses dois censos houve uma alteração na faixa etária que passou de 10 anos para 5 anos. Além disso, o número de municípios que atingiram 100% de registros passou de 1 em 2010 para 13 em 2022. Em caso de crianças indígenas, com a ausência de registro no cartório era possível assinalar a opção de registro administrativo de nascimento indígena. No Censo de 2022, 4,6% tinham o documento. No Cenário Nacional, 99,3% das crianças com até 5 anos de idade tinham registro de nascimento no cartório. Volto com vocês no estúdio.